Vamos lá! 11 horas e 35 minutos, a gente teve um probleminha técnico, a gente já tá aqui junto, porque eu tava morrendo de saudade, vocês não imaginam como eu tava morrendo de saudade, mas a gente já tá aqui. 11h32, pra não falar mais a verdade aqui, porque eu tô vendo aqui o horário aqui no outro lugar errado, que é meu relógio, que tá adiantado, mas são 11 horas e 32 minutos. Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da comunidade, estamos conectados com você, esperando o seu contato também, pelos nossos telefones. Chove em Manaus, torrencialmente, tô ouvindo aqui. Aqui pelo menos na zona centro-sul da cidade, no bairro Nossa Senhora das Graças, já tá chovendo, chuva forte, vai começar a preocupação, vai começar a aflição nessa cidade. Porque dos 28 mil pontos, já dados como pontos de risco, áreas de risco, já registradas desde 2014, só saiu do lugar a casa que desabou. Quem tá morando ainda nessas áreas, desde 2014, que foi feito o levantamento, ainda tá lá, né? Vai começar a ir pai e mãe pra fora de casa, pegar chuva, com medo da casa desabar. São 11 horas e 36 minutos e, infelizmente, a promessa é que janeiro inteiro seja assim. É o nosso verão. Verão agressivo, um verão amazônico violento, e um verão que já tá trazendo aí dificuldade, problema desde a semana passada, desde a semana do Natal. Vamos torcer pra que não aconteça o pior. 11 horas e 36 minutos, quem hoje saiu pra ir pro trabalho, porque tem gente que tá de recesso, tem gente que não tá, né? Quem saiu hoje pra ir pro trabalho, teve uma infeliz surpresa, pelo menos 350 ônibus da Eucatu ficaram nas garagens, tiveram uma paralisação. E a gente vai ver agora. Solta pra mim. Solta pra mim aí, Luar. Uma mobilização liderada pelo Sindicato dos Rodoviários deixou a Zona Norte sem transporte coletivo nesta manhã. Cerca de 350 ônibus da empresa Eucatur não saíram da garagem. O sindicato exige que a empresa pague os benefícios trabalhistas que estão atrasados. Os funcionários da empresa São Pedro também chegaram a paralisar as ações. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas, Sinetran, os trabalhadores retomaram as atividades por volta das 6h45 da manhã. Minha, é uma briga que não tem fim, né? Olha só, a gente entende essa dificuldade toda e esse sofrimento todo desses trabalhadores. Por quê? O que diz a legislação trabalhista, que agora o FGTS, que é o fundo de garantia por tempo de serviço, que antes tinha como prazo prescricional de 20 anos, hoje o prazo prescricional é de 5 anos. Então, quem trabalha em uma empresa, como por exemplo, algumas empresas de ônibus não vou generalizar, porque eu preciso, eu não sei como é que está a situação de outras, mas por exemplo aqui, os trabalhadores estão reclamando que não recebem as verbas trabalhistas. Verba trabalhista, como o FGTS, que prescreve em 5 anos, quem trabalha há 10 anos numa empresa que não deposita o FGTS, só pode ir pra justiça reclamar 5 anos. Os outros 5 pegou babau, né? Foi por águas abaixo. Então é por isso que eles estão reclamando aqui incessantemente essa situação. Uma outra questão também que tem que ser discutida aqui é a questão do INSS. Se a empresa, aí o INSS já tem um prazo prescricional maior, mas se os trabalhadores não reclamarem, não colocarem, não darem pressão na empresa, pra que a empresa faça os depósitos do FGTS, tem motorista e cobrador que vai trabalhar seus 30, 35 anos, quando chegar lá na pior fase da vida, que é aquela fase que você precisa da sua aposentadoria, porque você não tem mais vigor físico pra trabalhar, não tem contribuição suficiente pra você receber a sua remuneração baseada no salário que você contribuía. Vai ter que receber benefício do idoso com salário mínimo. É pra acabar, né? É por isso que os motoristas e cobradores fazem tanto, reclamam tanto. Só que, infelizmente, é um serviço que todo mundo sente quando paralisa, principalmente, claro, quem pega ônibus. Agora, a gente não pode dizer que eles estão errados. Se os empresários não conseguem regularizar a situação e deixar as verbas trabalhistas pagas em dia, depositadas em dia, eles têm que sofrer as auguras de uma greve. Infelizmente. Só que a gente acaba sofrendo junto, o cidadão acaba sofrendo junto. Agora, tem que cobrar, tem que cobrar do... da empresa, do empresário. 11 horas e 37 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. Liga pra gente também pelo 3307-3951, 3307-3952. Tem dica pra você que vem do outro lado? Dica especial que você só ouve aqui no programa da comunidade. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, minha gente. Você que fica aí o dia todo em pé pra acabar com as dores nas pernas, Aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores. E pra ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem um outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco, porque agora a gente vai trazer o nosso... Você que está aí do outro lado, agora a gente vai trazer o nosso Segurança Agora. Solta a vinheta pra mim. Hilton Ferreira está aqui com a gente. Hilton, que eu vi nas coletivas do secretário Sérgio Funtes, vai dizer pra gente quais são os outros três indicados ao Troféu Segurança, o Oscar da Segurança. Mas antes disso, eu quero conversar com você rapidamente sobre essa problemática toda que Manaus está vivendo, que o Amazonas está vivendo, inclusive está reportando internacionalmente esse massacre que aconteceu aqui na nossa cidade. Não é, Hilton? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um problema nacional, um problema do sistema carcerário. Nós somos a segunda população do mundo. Nós temos quase 600 mil presos. É muito, nós prendemos muito. E o sistema não acompanhou. Isso requer multança lá na legislação. Então nós estamos falando de 600 mil. Mas nós estamos esquecendo do fato importante, inclusive a mídia nacional. Nós temos 184 homicídios por dia. Não é que o sistema gostaria que tivesse esse acerto de conta entre bandidos. Não morreu um refém. O sistema funcionou. Todos os reféns foram liberados. Todos, a princípio, os três reféns. Depois o juiz esteve presente. A UAB acompanhou. O doutor Sérgio Fontes estava presente nas negociações. Nós estávamos lá. Nós acompanhamos de perto as cenas de horrores. Realmente, mas foi acerto. Esse negócio de dizer... Até o ministro errou quando ele falou. O ministro disse, não, não tinha do crime organizado nada. Eles entraram seguro. Só mataram do PCC. E o presidente Michel Temer, infelizmente, depois foi e contrariou o que disse o ministro dele. O Michel Temer disse que era realmente uma briga de facção. Não foi uma questão aleatória. Não foi uma... Infelizmente, foi uma discussão entre organizações criminosas. Vou trazer umas imagens exclusivas. Para que podem anunciar para passar amanhã. Exclusiva. Lá dentro, o que aconteceu? Tem o seguro. Eles não estavam juntos dos outros. Da outra facção. Estavam já separados. Lógico, eram 50 da facção. E tinha estupadores e tal. E alguns que são amigos da facção. Ou seja, eles já foram certos. Simpatizantes, né? Quebraram o raio. Tanto é que os mais perigosos, eles carbonizaram. Eles tocaram fogo. Tá certo? Agora, o sistema superlotado. A legislação não acompanhou. Nós prendemos o papel da polícia. Os colegas pediram para falar. Policiais civis, militares. O papel da polícia é prender. Se quer que não prenda tanto, nós prendemos esse ano mais de 12 mil. Mude a lei. Não é isso? Mude a lei. Esse é o sistema. Agora, no Brasil, 184 homicídios por dia. É, é uma trajeta. Você disse que já tem, parece que alguns corpos dos 60 que estavam lá, já foram identificados. 34 foi isso, né? E o que você trouxe para mim agora, né? Isso. A equipe do DPTC, olha só a nossa perícia como é competente. Em menos de dois dias, de 60 corpos que estão lá, olha que é um quebra-cabeça. Perna daqui, cabeça dali, tal, para montar. Infelizmente, né? 39 já foram identificadas. Porque a identificação é científica. Primeiro, por impressões digitais. Segundo, por arcada dentária. Terceiro, se não houver jeito, pelo DNA. Esse é mais demorado. Então, 39 já foram identificados e 10 já foram entregues para os familiares. Em tempo recorde. Quer dizer, provando que a nossa perícia está preparada. E agora a gente vai esperar para ver como é que vai desenrolar tudo isso, né? Mas como é que está o Oscar da Segurança aí? Vai ser dia 27 de janeiro, está chegando o dia. É, está chegando o dia. Dia 21 ou 27? Dia 27. Dia 27 de janeiro, está chegando o dia e a gente está a cada dia aí mostrando mais. E vamos valorizar a integração, que funcionar. A população pode ficar tranquila porque está funcionando. E não acredita aproveitar que o primeiro é a integração, que o Zé pode colocar as imagens. Aqui funciona. Você vê que de 189, 190 e poucos presos, 60% já foi recuperado. Por quê? Porque aqui, diferente do Maranhão, tocaram fogo em ônibus, onde pararam. Aqui, olha, se dentro do ônibus, olha lá, o policial civil com o policial militar, com o corpo de bombeiros, a perícia. Ou seja, esse trabalho que você verifica aí, olha, força tática, ao lado, o CAOP, ou seja, a inteligência. Aqui a integração funciona, porque senão estaria um caos. Então, não acredite nisso que estão falando nas redes sociais, que foram mil, dois mil fugitivos, nada disso. O número real é esse. Menos de 200 e 60% já foram recapturados. Por isso que estará recebendo o Oscar da Segurança, a integração, todos os comandos de todas as polícias. É impressionante como a gente vê, quando a polícia civil e a polícia militar se unem, todas as polícias se unem, parece que a coisa desenrola e anda muito mais rápido. É todo mundo voltado para o mesmo fim, o fim de coibir a criminalidade e fazer com que a cidade e o estado do Amazonas seja o estado mais seguro, né, Hilton? Então, quando existe essa união, essa integração, como você está falando, com toda certeza absoluta, o resultado vai ser muito mais positivo. Mas só para aproveitar, vamos emendar. O Ministério da Justiça deu uma meta de 5%, certo? 5% para reduzir os crimes CVLI, crimes violentos, letais e intencionais, dentre eles homicídios. Nós reduzimos 24%, então nós estamos no caminho certo. É que com as redes sociais as pessoas aproveitam, quem aproveita isso, o crime, quem divulga a má notícia, ou é interesse de bandido, ou amigo de bandido. Então nós fazemos o apelo ao cidadão que não caia nessa notícia, né, de ficar alarmando, você está tranquilo, você pode verificar que a cidade está sob controle. É notícia de que está tocando o terror, e não é esse o objetivo. Projeto ou atroaria, olha, pessoas do bem, como o Capitão Henrique, diversos policiais lá na Cidade de Deus, tiram os meninos da rua, escola de jiu-jitsu, do bolso deles, olha que projeto bonito. Você vai verificar? Olha, o Soldado de Sansão, o Capitão Henrique, no final de semana, que leva com a sua família, olha que bonito. É. Faço um apelo aqui à Prefeitura, ao governo, que apoia esse projeto, a atroaria, olha só, eles usam o espaço lá da Prefeitura, assim, dizem, olha a quantidade de crianças no final de semana aí. Para ocupar o menino na cabeça do menino. Pelo Capitão Henrique, o Soldado de Sansão e toda a sua equipe, olha que bonito, olha aí, tá vendo? Então merece o Oscar, provando que além de fazer polícia, faz cidadania, o projeto, a atroaria, receberá o sétimo Oscar da Segurança. E aí esses meninos tudo vão querer ser policial. Olha só o tamanho do mascote. É, olha o tamanhinho deles, né? E vai todo mundo querer ser policial para defender a cidade, para brigar contra o bandido, né? Muito show, um projeto realmente que merece nossos aplausos. Olha, esse jovem Capitão Henrique, um jovem oficial, final de semana, que ele está com a sua família, sai do trabalho e ainda vai cuidar. Olha esse mascote, 4 anos, ele falando, 4 anos de idade. 4 anos, olha que lindo. Menina também ali, lutando também, muitas meninas também. Muitos pais, muitos pais, eu bebia tanto, mas eu não posso beber, porque eu tenho que levar meu filho aí. Pai, acorda, pai, tem que me levar lá para o atroaria. É ali que a gente termina contagiando a família. Muita família toda, né? Um projeto muito familiar. Olha a família lá, tá? Olha a família lá. É, todo mundo ali. Medalhas. Essa é a cidadania que nós queremos, entendeu? Olha o Oscar da Segurança, que é feito para eles, para valorizar também. Olha o mascotinho lá, os joelhos. É, todo mundo pequenininho, coisa mais linda. Estão lá assistindo você, manda um beijo para eles. Um beijo! Beijo, peço, coração, explode para todo mundo do Projeto Atroari. Hum, ah, esses pequerruchos que são o nosso futuro, vocês são o nosso futuro. Vamos organizar a cachola aí para dar tudo certo no futuro, se Deus quiser. O que mais que tem? E o Grupo Sussuarana? Hoje é o dia de falar do bem, porque é tanta notícia ruim que as pessoas... O Projeto Sussuarana são voluntários, né? São grupos que, por exemplo, agora durante essa chuva, eles ficam, compram a farda, fazem o treinamento. É uma ONG séria, pode ajudar o Grupo Sussuarana. Olha eles lá na sede deles de plantão, tá vendo? Eles ficam lá, olha, o Grupo Sussuarana. A gente já estivemos lá, já acompanhamos, né? É cedido pela Secretaria de Segurança, fica lá na Zona Leste, olha eles ali, ó. Esse uniforme é deles, o treinamento, tudo, todos são voluntários, tem engenheiro, funcionários dos distritos. Estão lhe convidando para você conhecer a sede, viu? Fala que seja a madrinha também do Sussuarana. Vamos lá! Já tem pedido aventura, você vai receber esse facão em breve, você vai receber o facão, olha. Olha, vai botar lá na minha parede, põe logo um quadro, um quadro e põe na minha parede. Que show! Parabéns a todo mundo do projeto, viu? Parabéns a todo mundo, todo mundo que está fazendo melhor a cidade, que tenha o seu trabalho, tenha a sua missão, mas também não desliga das outras atividades, né, Hilton? É verdade. Nós queremos, é mais uma vez, primeiro, o beijo para o sistema que funcionou. Um beijo, um beijo para todo mundo. Os policiais, eles autorizaram, inclusive, com exclusividade, a entregar as imagens aqui, para que você mostre amanhã, eles entrando, né, com o corte lá pelo chão, mesmo assim eles enfrentando, ficaram na chuva, ficaram 48 horas lá, a família esperando. Imagina, imagina. Os policiais da ROCAM, da Força Tática, né, da perícia que estão dando um show, estão dando exemplo. O ministro veio oferecer perito aqui, o doutor Jeffs com a sua equipe disse, ministro, nós precisamos só de equipamento. É, para poder fazer os exames de DNA, trazer os resultados mais rápidos, né? Porque tem aqui, nós temos o único banco, o único laboratório de DNA do norte, é o nosso aqui. É o nosso. Então, eles estão dando um show de competência, olha, são 39 em menos de 24 horas. É, foi muito rápido. De 60. E outra coisa, ele disse, aplauso para todo mundo do lado do INM. Aplauso para o Departamento de Polícia Tec Científico, que é ligado direto ao gabinete do secretário de Segurança. Mas eu queria reconhecimento de todos os policiais civis, militares, da CAO, do sistema de segurança, que desde o primeiro momento, ninguém foi para casa, né? O policial, aquilo que eu falei, o policial sai e não sabe a hora que volta. Foi todo mundo para lá. Todo mundo para lá. E fique tranquilo que a cidade está sob controle. Essa coisa de dizer que tem mil fugitivos, é mentira. Foram 199, menos 60% que já foram presos, então vão ter que ser presos. Não tem dinheiro, não tem o que se esconder. Você que sabe, ligue para 181. Diga, olha, tem 3, 4 aqui alugando o quarto. Não alugue você que tem sua kitnet, peça a identidade, peça a carteira do trabalho, peça a referência. Não alugue. Desconfie. Aparecer 3 cabras fortes aí querendo alugar kitnet, desconfie, porque não é flor que se cheire, não. Obrigada aí. Quem está falando é a madrinha da segurança, conhece, está vendo? É, mano, é porque é difícil. Então uma continência especial para todos os servidores do sistema de segurança pública. E vocês vão ganhar agora um beijo da madrinha da segurança, Marcelo Amar. Um beijo para todos vocês, viu? Obrigada, viu, Hilton? Até sexta-feira, se Deus quiser. Fique com Deus, na certeza que vocês estão em boa mão, o sistema está funcionando. Graças a Deus. A gente continua falando de segurança. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, na sexta-feira tem mais segurança agora com o Hilton Ferreira. Mas agora a gente vai falar sobre a visita do ministro da Justiça, que foi ao Compage, falou da transferência de presos para presídios federais e principalmente de investimentos no sistema prisional do país. A Marquilze Pereira acompanhou e vai trazer os detalhes para a gente. Marquilze. É meu irmão que está lá dentro. Eles não estão nem deixando notícia porque eles não entram lá e dão notícia aqui fora. Poxa, dá notícia. Desde domingo, parentes dos detentos tentavam chegar até os presídios, onde as rebeliões aconteciam. Mas eram impedidos por uma barreira policial que só foi desfeita horas depois do fim do conflito. Ficou melhor para a senhora? Ficou. Ficou, né? Que a gente pode ter acesso deles aí dentro, né? 56 detentos foram mortos no Compage e 4 na unidade do Puraquecuara. Grande parte das mortes e fugas foi registrada no complexo penitenciário Anísio Jobim, maior presídio do Amazonas. Horas antes do início da rebelião, houve até festa de Réveillon na cadeia. Nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB culpou o Estado pelo massacre. O maior desde o Carandiru, em 1992, quando mais de 100 detentos foram mortos. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Juntar fogo e gasolina foi temerário e criminoso. Mais de 200 presos já foram transferidos para a cadeia pública de Manaus, que foi desativada em outubro e seria transformada em museu. Além da transferência de presos para a cadeia pública, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério da Justiça e Cidadania decidiram enviar para presídios federais os líderes da rebelião, assim que eles forem identificados. Nós sabemos mais ou menos quem são os líderes, porque nós tratamos com alguns deles nas horas da negociação. Mas esse saber não é suficiente. É preciso provar. E você só prova através de uma investigação formal, que é o inquérito policial. A Organização das Nações Unidas pediu urgência na investigação das mortes. O Brasil é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. O ministro Alexandre de Moraes visitou o complexo penitenciário nesta terça-feira e disse que mais da metade das vítimas não tinha ligação com nenhuma facção. Afirmou ainda que os presos não devem ser separados de acordo com o grupo criminoso. Nós temos que controlar melhor os presídios, nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime. Não, porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção. O presídio é do poder público. A crise no sistema prisional do Amazonas fez o governo federal acelerar o Plano Nacional de Segurança. Devem ser investidos mais de um bilhão e meio de reais nos presídios de todo o país. Esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil escâneres, para que todos os presídios tenham um escâner. Isso soluciona dois problemas. Um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres. Nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. As buscas pelos fugitivos continuam. 56 já foram recapturados. Lembrando que a situação no Carandiru, em São Paulo, em outubro de 92, é diferente do que aconteceu aqui na nossa cidade. Por quê? Porque lá, segundo as investigações, apontaram que os policiais de São Paulo entraram e foram eles quem executaram alguns dos presos. Lembrando isso, o que não foi, não foi o que aconteceu aqui na nossa cidade. Lá a confusão começou por causa de uma briga entre dois presos no pátio, no dia 2 de outubro, se eu não me engano, de 92. Foi em outubro de 92, no início do mês. E por causa dessa briga, começou essa rebelião toda. E a cadeia foi tomada e os policiais, na hora que entraram, chegaram a entrar para tentar conter a rebelião. E segundo as investigações, os policiais foi que mataram lá em São Paulo. Não estou falando dos nossos policiais, é bom que se diga, porque parece que tem gente que só ouve o que quer no programa da comunidade. Ouve o que quer e depois fica fazendo comentário no Facebook, está errado. Estou falando de São Paulo. Estou falando da situação de Carandiru, em São Paulo, em 1992. Aqui, os próprios presos se mataram. Infelizmente, essa briga de facção acabou tirando a vida de 60 pessoas. 56 de manhã, no complexo penitenciário Anís Jobim, E outras quatro pessoas, na unidade prisional do Curaquecuara, na tarde do dia 2, do domingo, no dia 1 de janeiro, que é agora o início desse ano. Então, a gente precisa esclarecer isso aqui, que é para a gente não deixar dúvida, dizer, ah, foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Não foi. Foi um massacre, houve mortes, inclusive dizem que o número de mortes foi muito superior a 111, que foi o número que foi registrado lá no Carandiru e ficou para a história. Mas, segundo informações, o número parece que foi maior. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui mataram 60 presos e não foi a polícia. Foram os próprios presos, infelizmente. Agora, não adianta, gente, ir para a rua, fazer essa confusão, os familiares ficarem nesse desespero. Às vezes, as autoridades não têm as informações para dar. E não dá para dar uma informação no momento em que você está em pânico, está aflito, está tendo esse tormento dentro da sua vida, que é perder o ente querido. O IML ainda tenta identificar os corpos que estão lá, porque, infelizmente, teve corpos que foram muito destruídos. Eles estão fazendo essa identificação pela arcada dentária e pelo DNA dos presos. E a gente está aguardando. Então, a gente está trazendo aí para você que está do outro lado uma outra situação. Agora, a cadeia pública, que ia virar patrimônio histórico, estava com toda uma previsão de virar, ou ia virar um mercadinho, um centro de artesanato, voltou a ser cadeia de novo. Está suja, está sem condições, ou a vida ou a limpeza. A gente aqui não está dizendo que ninguém vai ficar lá apodrecendo dentro. O poder público não disse que vai deixar preso lá apodrecendo e se acabando em meio a uma cadeia que não tem mais condições de receber preso. Não foi isso que foi dito. O que foi dito foi, vamos salvar, guardar a vida desses remanescentes, dessa facção criminosa que foi dizimada dentro lá, dessa organização aqui, que foi dizimada lá dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. tira os presos de lá e deles, para guardar a vida deles e coloca eles aqui numa situação emergencial. Aí já tem, infelizmente, familiar que está reclamando porque está sujo, porque não tem condições. Aí a gente tem que dizer também, está sujo, não tem condições. A casa da mamãe é melhor, a casa da família é melhor. Se não tivesse cometido o crime, não estava preso, não estava, infelizmente, passando por tudo isso. Então, a gente precisa também discutir aqui direitos humanos. E todo mundo sabe que eu sou muito criticada no WhatsApp, no Facebook. Quando eu defendo aqui os direitos humanos, defendo sim, porque acho que se nós, mundo, não estou falando nem nós, Amazonas, nem nós, Manaus, nós, mundo, não tivéssemos modificado a forma de punir, nós seríamos tão bárbaros quanto as pessoas que estavam dentro da penitenciária, esquartejando, matando, tocando fogo. Ou vocês acham que é normal a gente matar uma pessoa em plena via pública, capacetada, como nós já vimos, porque ele é ladrão? Nós fomos bárbaros ou não fomos? Não, mas nós somos cidadãos. Nós somos pessoas de bem, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar um capacete e esbagaçar o crânio de uma pessoa em plena rua, em plena praça pública, né? Quantas vezes nós já não trouxemos aqui linchamentos de ladrões e que acabou a morte da pessoa e a pessoa morreu ali no meio da rua? Com chute, com pisão, com tortura, né? Então, se nós fôssemos cobrar a nossa justiça, era assim que nós iríamos tratar os criminosos. Aí muita gente vai dizer, como já disse, né? Ah, faz o teu presídio, Márcia. Constrói teu presídio, põe esse pessoal todo lá dentro. Não, porque não é... O presídio é construção do poder público. Não tem que estar na mão de ninguém justamente porque nós somos injustos. Inclusive quem está me dizendo isso no Facebook ou no WhatsApp, eu sei lá onde. Com toda certeza não vai tratar ninguém com dignidade. E se não existisse a dignidade, mais uma vez eu repito, crimes que hoje são puníveis com privativa de liberdade, que é o caso das prisões, iam ser punidos com degolas, enforcamentos, apedrejamento de mulher adulta, era assim que funcionava, né? Os homens que pegavam ali uma lata de salsicha para poder sustentar os filhos iam ter as mãos cortadas, quem dissesse mentira ia ter a língua arrancada, ou quem está falando comigo no Facebook e nunca contou uma mentira, quem está falando aí comigo no Facebook, criticando a minha forma de dizer que os presos devem ser tratados com dignidade, foi fiel com a mulher a vida inteira, nunca traiu a mulher não. E aí, está justo? Porque se a gente for botar no papel aí o crime, a traição causa uma dor lacinante na mulher que está ali com o marido dentro de casa. Ou não? Então a dor dela, ela não pode punir, não pode chutar, pode cortar o pinto fora e dar para o cachorro comer, pode fazer isso? Não pode. Aí o caboclo que traiu, não, eu sou homem, eu sou garanhão, eu tenho mais é que trair mesmo. E a dor da mulher que está sentindo a traição ali? É óbvio aqui que eu não estou comparando traição com latrocínio, com homicídio, não estou comparando nada disso. Só estou dizendo que as penas, o sistema prisional, a punição no mundo mudou, evoluiu. A gente não pode mais punir as pessoas como nós puníamos as pessoas na Idade Média, como nós puníamos as pessoas no século XIV, no século XV, no século XII, ou até mesmo no século passado. Nós não podemos fazer isso. Nós somos seres humanos. Nós não somos monstros. Nós não somos bárbaros. Nós somos seres humanos. Então eu não estou aqui discutindo agora. Vim pra cá dizer, meu filho não tem condições de ficar nessa cadeia, porque essa cadeia está suja, está não sei o que. Não, peraí. Seu filho está vivo, minha filha? Seu irmão está vivo? Seu parente está vivo? Ele vai ficar um tempo sim numa cadeia suja? Ou então ele vai pra uma cadeia limpa pra ser morto? Aí também não dá? Vão limpar, vão organizar, vão esperar um pouco. Não está sentindo drama, não? Não está percebendo o que está acontecendo na cidade, não? Se seu filho está sendo transferido é porque ele está vivo. Tem mãe que está enterrando o filho. Porque estava preso e foi morto por causa de uma briga de facção. Então, vamos agora guardar aí as devidas proporções da hora de reclamar? O poder público está fazendo o que pode? O poder público está construindo cadeia, infelizmente, porque tem gente cometendo crime? E não é o poder público que põe uma arma na tua mão e fala vai matar ali, vai roubar ali, vai traficar ali? Não, é o poder público que faz isso. É o seu livre-arbítrio. Ah, mas é a vida que me botou nessa situação, porque meus pais eram traficantes, meus pais... Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram pais alcoólatras, traficantes e conseguiram dar a volta por cima e virar boas pessoas. Vários exemplos. Então, a gente não pode aqui ficar o tempo todo se fazendo de vítima nesse mundo, argumentando a vida ruim que teve no passado, para virar bandido hoje ou para cometer crimes hoje. São escolhas. Tem gente que prefere morrer de fome a cometer um crime. Tem gente que não. Então, vamos lá. Agora, a partir do momento que você escolhe, assuma a responsabilidade da sua escolha. Assuma o ônus do seu negócio. Entrou no tráfico de drogas, vai comprar briga com facção criminosa. Pode morrer ou pode viver. Se está vivo e foi transferido para uma cadeia suja ou sem condições, agradeça a Deus. Agradeça. Porque podia estar esquartejado uma hora dessa no ML e o ML trabalhando lá em regime de plantão e de serão, de o que quer que seja, para identificar teu corpo e entregar para tua família. Então, família, vamos lá. Vamos racionalizar, porque é como se diz aí, a gente viu aí que tem político que é muito criticado por causa de determinadas opiniões, mas eu estava ouvindo ontem, não quer ser rebelde, não quer correr o crime, não quer ser rebelde, não quer participar de crime, não quer fazer... Escolha não ir. Se não tivesse cometido latrocínio, se não tivesse cometido homicídio, se não tivesse traficando drogas, eu não estava na preso. Tem gente como Ivã está me lembrando aqui, tem gente que perdeu a casa no desmoronamento no dia 26 de dezembro, está dormindo numa quadra. Quando enche a casa da pessoa com água podre da rua, quando tem alagamento, vai cocô para dentro da casa da pessoa. Dorme na quadra, dorme no colchão molhado, então vamos lá. Vamos lá que está bom. Está bom, já deu. Nada de ficar reclamando, nada de ficar reclamando, porque está morando, agora está dormindo numa cadeia que está suja. Vamos lá. Dê graças a Deus e acabou. Está vivo. Está ali. E é óbvio que o poder público vai chegar lá, a Secretaria de Administração tem terceira, vai chegar lá e vai limpar o ambiente, vai organizar. Foi uma medida de urgência? Foi uma medida que precisou ser tomada para garantir a vida desses preços que estão no compagem? Que estavam no compagem e agora estão na cadeia pública que dá a pessoa? É, é. Muito bom isso aqui, viu? Por que não faz o mutirão e limpa, faz a faxina? Porque Ivan Nascimento, quando a tia não consegue ir lá para a casa dele, que é diarista, ele mesmo tem que fazer a limpeza da casa dele. Vai fazer a faxina, porque cabeça desocupada é a oficina do capeta. E é impressionante como depois que a gente limpa a casa, como a gente fica melhor. Vai fazer a faxina, vai limpar a casa, junta todo mundo para limpar ali a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e parar de reclamar e ficar se lamentando. Lava a parede, pega uma esponja, esfrega a parede, esfrega o chão, pega o escovão, tira essa sujeira toda, material e imaterial, essa sujeira toda que tem dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Tem colchão novo, tem gente que está ali naquele desespero, com alagamento, morando em casa, que está a ponto de desabar, quando chove assim a gente já fica preocupado que nem colchão para dormir novo tem. Então, vamos lá. Daí a César, que é de César, quem está preso acompanhando aqui o programa da comunidade que eu sei que tem gente assistindo dentro do programa, dentro das prisões lá, dentro da cadeia pública, o programa da comunidade, porque a pessoa aqui da reportagem já fez matéria lá e já ouviu muito comentário a nosso respeito lá dentro. Nossa, eu vou assumir aqui a responsabilidade. Meu respeito, né? Porque quem está ouvindo eu falar aqui não está vendo o pessoal ali de suíte. Então, meu respeito, está vendo o programa? Jamais disse que tinha que matar, esquartejar, bater, sempre defendi os direitos humanos, defendo porque sou jurista, preciso defender. A minha formação acadêmica é essa. Não vou aqui dizer que ninguém tem que morrer enforcado, esquartejado, corta o dedo, corta a língua, corta, transforma a macharada em eunuco porque traiu a mulherada, apedreja a mulherada adulta. Eu nunca falei isso. Sempre disse que o preso tem que ser preso. Agora, eu não vou falar que é santo, porque não são. Não vou dizer que estão certos em roubar, matar e traficar. Não vou dizer. Mas não vou dizer para matar. Não vou dizer para bater e não vou dizer para esfolar. O preso tem que ser preso. Tem que cumprir a pena dele. E não ser esfolado, ser esquartejado, ser morto ou coisa parecida. Não pelo poder público. Se eles forem fazer o que eles quiserem lá, é problema deles, eles depois vão ter que assumir a responsabilidade junto ao poder judiciário, junto à autoridade policial. Agora, o poder público não pode fazer isso e muito menos cidadão de bem. se você é cidadão de bem, use essa palavra bem em toda a integridade do seu significado. Seja uma pessoa de bem. Não abre exceção para a pessoa de bem que você escolheu ser. Não se transforme num monstro chutando a cabeça de uma pessoa na rua porque você se acha melhor do que ele. Porque você acha que você é que tem que chutar a cabeça de um ladrão que está na rua, jogado, que foi preso pela população, foi pego pela população. Se você é uma pessoa de bem, vista essa palavra em todo o conceito dela. E não simplesmente eu sou de bem porque eu trato a minha família bem, eu sou de bem porque eu trabalho todo dia, cumpro horário no meu trabalho, eu sou de bem, mas se eu pegar um ladrão na rua, eu chuto ele todo, eu mato ele, eu acabo com a cara dele, eu dou paulada, dou pedrada, mas eu sou um cidadão de bem. Bem onde? Só de um lado? Porque do outro você é um bárbaro, do outro você mata a pessoa apaulada. São 12 horas e 7 minutos, a gente aí traz não só esse massacre todo que aconteceu com 60 mortes, mas também não pode deixar de comentar a fuga de 190 presos, quase 200 presos, 60 já foram recapturados, 60% desse número aí já foi recapturado, dá uns 80 mais ou menos, já tem 120 que está foragido. E a gente sabe que o Compage e o Ipate ficam ali na BR-174, o que está trazendo muita preocupação para quem mora em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. A população está assustada e está com medo dos foragidos, dos fugitivos do sistema carcerário de Manaus irem bater lá em Presidente Figueiredo. E por causa disso, a segurança na região metropolitana, no município de Presidente Figueiredo foi reforçada e é destaque que a gente traz agora com Jackson Salvaterra aqui na tela. O medo tomou conta da população de Presidente Figueiredo. Nós estamos sobressaltados, assustados com a fuga e massa que houve lá no presídio aqui na BR-174 e pedimos das autoridades competentes que tomem as providências cabíveis para que nós não venhamos ser vítima desses bandidos que estão soltos aí. Ao longo da rodovia, existem várias comunidades. Quem mora nesses locais está apreensivo com a situação. É preocupante que moram na área rural. Na verdade, a maioria procura rumo certo, canoas, lago. Então, as pessoas que moram lá é preocupante. Todo mundo tem medo de esforagir que vêm procurar a área rural. Depois da notícia nos telejornais da fuga em massa dos presos de justiça em Manaus, a atenção na segurança pública da cidade aumentou. Viaturas circulam a todo momento pelas ruas de Figueiredo. Nesse momento, a gente pede à população do Presidente Figueiredo que se tenha pessoas suspeitas em ramais, na comunidade ou aqui na cidade que não são da cidade, atitude suspeita que comuniquem à polícia que a polícia vai estar averiguando. A cidade que é cortada pela BR-174 onde está instalado o Compag é a mesma que dá acesso ao estado vizinho Roraima. Pela rodovia federal, é fácil sair do país e ir, por exemplo, até a Venezuela. Com isso, as fiscalizações estão sendo intensificadas. Hovendo a denúncia de 190, nós vamos averiguar a varicidade e se for comprovado a resposta. Olha só, nesse momento, os moradores da região metropolitana ali, principalmente o presidente Figueiredo, tem que ficar atento, né? Quem está chegando na cidade não é turista. Quem é essa altura do campeonato? No dia 4 de janeiro de 2017, com uma chuvarada dessa que está caindo na terra, vamos lá, está vindo no ônibus de turismo? Está vindo da capital? Está vindo de onde? Quem é essa pessoa que está chegando aí? Vamos pensar e principalmente denunciar. Liga o 181 que é a denúncia anônima e é o número que é colocado à disposição para poder receber esses comunicados e essas informações da população. Não dá para você ficar esperando que a polícia trabalhe sozinha sem ajudá-la. É imprecidível a ajuda da população. É imprecidível a ajuda da população na hora de denunciar a boca de fumo, na hora de denunciar o tráfico de drogas. Aquele tráfico de drogas que é de formiguinha que acontece lá no fundo da sua casa, nos vizinhos ali do fundo, aquele tráfico de drogas que está acontecendo no beco perto da sua casa, esse tráfico de drogas é o que vicia. Essa venda de droga pouca é o que vicia, o que acaba com a família para depois aumentar, engrossar o caos. Então, além desse trabalho que a população tem que fazer denunciando esses pontos de tráfico de drogas onde a polícia não consegue chegar, sem saber que está ali escondido aquela boca de fumo, você também tem que ajudar indicando onde estão os foragidos do sistema prisional. Indicando. E família, não adianta pegar o preso e passar mais uma vez a mão na cabeça e dizer fique aqui que eu vou esconder você, né, porque se você for preso você vai ser morto. Passou a vida inteira, né, perdoando, passando a mão na cabeça, dizendo que ele é vítima das circunstâncias, que é criminoso não por opção, ou ele prometendo a vida inteira para o pai, para a mãe, para o tio, para o primo, para o irmão, eu vou melhorar, eu não vou mais entrar nesse mundo, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais ser traficante, aí vai preso, sai de lá e diz, não, eu não vou voltar não porque eu vou ser preso, aí você esconde, passa a mão na cabeça, é difícil, mas pior é passar a vida inteira acobertando coisa errada de parente, isso é pior, é pior porque você está ajudando ele a cometer crime, está fazendo com que ele seja uma pessoa perigosa, está fazendo com que essa pessoa seja um criminoso, então uma pessoa criminosa, então tem que ajudar, família, parentes, vizinhos, quem está aí do outro lado, que saiba onde está o paradeiro desses foragidos, entregue para a polícia, para que a polícia possa restabelecer plenamente aí o controle da situação e quem cometer o crime deve para a sociedade, tem que pagar pelo que deve, com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já.